Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Henrique Beneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês, assim como prometi lá no começo do ano, o nosso primeiro de muitos especiais de retrospectivas de 10 anos aqui no BookTube. Eu estou muito empolgado para compartilhar esse vídeo com vocês, eu espero que gostem e fiquem ligados porque nesse vídeo vai ter surpresa. Muito bem, antes da gente começar a falar sobre essa retrospectiva de livros favoritos, eu quero perguntar para vocês se vocês já apertaram o botão de gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês apertando o gostei aqui no canal vão estar ajudando os algoritmos do YouTube a compartilharem muito mais o conteúdo produzido aqui para muito mais pessoas interessadas no BookTube, além de estar ajustando as suas recomendações aí na timeline do seu aplicativo. Se ainda não, inscreva no canal Book Crushes, seja muito bem-vindo e se torne um Book Crusher. Ative esse link para estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui e lembrando também que todos os livros que eu citar aqui no vídeo de hoje, vai ter o link de compra lá na Amazon aqui embaixo na caixa de informações que vocês comprando através dos links, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Enfim, essa sugestão de pauta foi dada para mim pela minha amiga Amar e ela me perguntou se eu já tinha feito a minha lista de 10 melhores livros que eu li na última década e considerando que nesse ano o canal BookTube Crushes vai estar fazendo 10 anos de vida, de existência, eu achei que seria bastante pertinente e trazer os favoritos dos favoritos, sabe? O melhor livro de cada ano de 2010 até 2019. Fazer essa lista foi muito difícil porque eu simplesmente estava escolhendo entre as minhas melhores leituras de cada ano e vocês nem imaginam o quanto eu fiquei dividido. Eu espero a verdade que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem. E para começar nós temos o favorito dos favoritos de 2010 e é um livro até bastante representativo para mim como leitor. Foi um livro que me impactou bastante e que me apresentou um gênero completamente novo que até então eu nunca tinha lido. Foi também uma das primeiras resenhas que eu já postei aqui no canal, então vou deixar o link aqui embaixo na caixa de informações para vocês irem lá e conferirem. E é muito engraçado rever essa vídeo opinião hoje em dia porque ali basicamente é um R10 anos no passado. É completamente diferente não só fisicamente da pessoa que é hoje, mas na forma de falar e da forma de se expressar. Mas enfim, vamos parar de pôr menores. E o meu livro favorito de 2010 não poderia ser outro além de Jogos Vorazes da Susanne Collins. Como eu disse para vocês, esse foi o meu primeiro contato com qualquer distopia. Foi um livro assim que os subtextos e o plot dele em si com relação à trama política abordada por trás de Jogos Vorazes me impactou muito na época e me fez refletir muito na época e eu acho que se eu lesse hoje em dia eu continuaria tendo as mesmas reflexões. A gente conseguiria enxergar até mais alguns subtextos nesse primeiro volume. Jogos Vorazes é uma das minhas trilogias favoritas, é um dos book crushes máximos que eu tenho aqui na estante. Ainda eu até vontade de reler de verdade essa história de tão apegado que eu sou a ela. Passando para 2011, o ano de uma das bienais do livro mais memoráveis que eu tenho e que eu guardo com muito carinho. Eu conheci muita gente legal e esse livro de fato foi uma das minhas compras da bienal daquele ano, eu li uma semana depois do evento, que foi a primeira vez que eu senti ciúme de um livro. Enfim, eu estou falando de Química Perfeita da Simone Elkins, que hoje em dia é publicada aqui no Brasil pela Globo Out, mas que na época era lançado e era um lançamento da editora Underwood que infelizmente não existe mais. Conhecer a Simone Elkins através desse livro foi completamente apaixonante. Eu me apaixonei de verdade pelo casal, tanto a Brittany quanto o Alex e todo o subplot da comunidade latina que tem ali e essa diferença de classes sociais que os personagens vivem de fato e a forma como essas classes sociais meio que se misturam nessa mesma escola e o relacionamento dos dois e a forma de narrar a história. Capítulos intercalados de um ponto de vista pra outro e conduzindo toda a história assim e como eu disse pra vocês, assim foi o primeiro livro que eu li na vida e pensei assim, meu Deus do céu, eu quero esconder esse livro das pessoas porque esse é meu livro favorito da vida e a gente é muito, 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 muito amor e lembrar Química Perfeita nesse vídeo aqui. Em 2012, o favorito daquele ano foi de fato a minha primeira leitura daquele ano também e também o meu primeiro contato com uma das autoras que iriam se transformar em uma das autoras favoritos em instante. Eu tô falando de Gata Branca da Holly Black, o primeiro volume da trilogia Mestre na audição que já foi lançado aqui no Brasil pela editora Roco e que sim, está chovendo pra caramba nesse dado momento, acho que vocês já estão percebendo pelo barulho de fundo. Conhecer a Holly Black através de Gata Branca foi uma das coisas mais fantásticas do mundo. Eu simplesmente me apaixonei pelo universo de fantasia que ela criou aqui que é muito ligado ao mundo de crime e gangsters e máfia. Vai ter também uma escola particular interna e vai ter também o Castle que é simplesmente um dos personagens mais apaixonantes e que tem uma narrativa super carismática e de fato me apaixonei muito pelo Cássio, sabe? Esse foi um daqueles livros em que eu tinha muita expectativa com relação a ele e que ele conseguiu superar todas as minhas expectativas. Tem um vídeo aqui no canal também de um R8 anos mais novo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser assistir sobre a trilogia completa e por que eu recomendo tantos outros métodos de maldição. Mas esse é outro livro aqui que eu tenho muito, muito, muito ciúme e eu nem finjo que não tenho. Em 2013 foi num outro ano em que eu conheci uma outra autora que viria a entrar nesse meu panteão de autores favoritos. Foi uma leitura que eu fiz aqui no meu Kindle e eu me apaixonei à primeira vista ou a primeira lida por ela. Eu tô falando de Fiquei Consumero da Sophie Kinsella lançado por aqui pela editora Galera e eu sempre ouvia falar bastante da Sophie Kinsella por conta de Os Delírios de Consumo de Backp1 que na época fazia bastante sucesso aqui pelos canais, mas eu nunca tinha lido nada dela e eu acabei lendo esse lançamento na época mais ou menos através do livro digital. Se eu não me engano, foi mais ou menos na época em que eu recebi esse Kindle aqui de presente e quando eu li e cliquei com o seu número, eu fiquei completamente encantado pela forma da Sophie Kinsella narrar a sua história. Foi a primeira vez em que eu gargalhava alto por conta de um livro. Eu me lembro de uma cena muito específica logo nos primeiros capítulos da história em que eu tava no portão aqui de casa sentado pra pegar um vento no quintal e o portão aqui de casa de grade e eu gargalhava alto e as pessoas passavam na rua e olhavam pra mim e não entendiam nada porque eu tava rindo tão alto e eu fiquei maravilhado na primeira lista pela Sophie Kinsella e desde então eu venho lendo outros livros da autora. É lógico que ele tinha que aparecer aqui, eu acho que foi um dos livros assim que marcaram no ano de 2013 e com toda certeza merece fazer parte desse nosso top 10. Se em 2013 o grande destaque foi uma autora que me fez rir, em 2014 o grande destaque foi uma autora que me fez me emocionar bastante com a história de vida dessa protagonista que me cativou por completo e que me fez ler o livro assim em um final de semana. Eu tô falando de Simplesmente Acontece, da Cecília Arhan, que é uma adaptação até hoje em dia bastante famosa por conta da Netflix e eu li essa edição aqui alguns meses antes do filme estrear no cinema, eu recebi de parceria da própria editora Novo Conceito e quando eu comecei a ler eu não consegui parar um minuto sequer porque nós vamos conhecer a Rose, nós vamos conhecer o Alex e o que a vida vai aprontar com eles e a vida apronta bastante com eles, nós acompanhamos um longo período de tempo da vida deles desde que eles são muito pequenos até mais ou menos uns 50 anos de idade, ou seja, é aquele livro que é basicamente uma grande jornada dos personagens e ele é todo narrado de forma pistolar e a forma que a Cecília Arhan traz aqui pra esse livro, a sua narrativa pistolar foi maravilhosa e emergiu completamente na trama e eu só queria torcer e proteger por completo a Rose de todos os problemas da vida e eu acho que simplesmente acontece assim, é um dos livros assim que marcaram aquele ano de 2014 sem sombra de dúvidas. Gente, eu tô fazendo esse vídeo e tô ficando completamente nostálgico, vocês não fazem ideia disso. Daí chegamos no ano de 2015 e outra distopia ocupa topo máximo de favoritos daquele ano. E foi uma distopia também que me fez refletir bastante e que era extremamente sangrenta e que dizia as mais rínguas que também inspirou Jogos Vorazes. Eu tô falando, é óbvio, de Battle Royale do Cochuta Kami, lançado por aqui pela editora Globo Audio. Esse livro é um verdadeiro calhamaço, eu levei meses pra terminar, eu levava esse livro pra cima e pra baixo porque eu tentava ler todas as oportunidades que eu tinha e a construção de personagens que o Cochuta Kami faz aqui é uma das coisas mais incríveis e que eu levo comigo pra sempre. Aqui nós vamos ter esses 42 estudantes que são enviados pra uma ilha por conta do governo totalitário deles pra se digladiarem. Então nós vamos conhecer a vida desses 42 personagens. Apesar de ter ali os seus protagonistas, a gente percebe no decorrer da narrativa que vai ter os seus protagonistas, o background que ele dá pra todo esse elenco, pra todos esses estudantes, sabe, e pra quem controla ali aquele jogo que eles estão participando é, sabe, digno de bater palmas. E esse, não sei se vocês sabem, né, é o único romance que o Cochuta Kami já escreveu na vida e quando você lê Battle Royale você entende porque ele não escreveu mais nada. Ai gente, não tenho nem mais o que dizer. Passando para o ano 2016, escolher o livro favorito daquele ano foi difícil, eu não vou negar. 2016 foi o ano em que eu conheci Aristóteles e Dante, 2016 foi o ano em que eu li O Pacifista, mas o livro escolhido, ele trouxe pra mim de volta uma sensação que eu não tinha muito tempo, que era aquela sensação de deslumbramento e de me apaixonar pelos personagens e de pensar naquele mundo construído muito depois de fechar a última página do livro, essa sensação nostálgica que o livro me trouxe, essa fascinação que o livro me trouxe e me faz escolher ele como o meu livro favorito daquele ano. Enfim, eu tô falando de Carry On, da Rainbow Rowell, o agora primeiro volume da série Simon Snow, lançado por aqui pela editora Novo Século. Eu, primeiramente, li esse livro em versão digital, depois eu ganhei uma versão física em português da minha amiga Alice, depois eu ganhei essa versão em inglês da escrita aqui do canal, a Mariana, e de verdade, assim, eu sei que a gente até brinca pra explicar Carry On que ele é como se fosse uma fanfic de Harry Potter, mas ele sim tem bastante personalidade, ele tem personagens muito cativantes, ele tem uma história muito boa, a forma como a Rainbow Rowell constrói esse universo meio que sátiro é muito fascinante também. Como eu disse pra vocês, foi aquele livro que eu fechei e eu fiquei pensando nos personagens, eu fui procurar fanart. Enfim, eu fiquei muito, 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 muito feliz em poder ler Carry On. Eu acho que, com toda certeza, ele foi o meu favorito de 2016. Em 2017 foi outro ano, assim, que deu uma pequena dúvida ali entre o livro escolhido e um outro livro, o outro livro foi os Marvels, do Brian Selznick. Eu até pensei em trapacear e trazer os dois aqui pra esse vídeo, mas eu pensei, não, eu acho que esse livro foi o que mais me arrebatou, eu acho que esse livro foi o que me fez ler praticamente durante uma madrugada e, considerando que ele é um livro em inglês, isso diz muito sobre mim, porque eu sou a pessoa mais preguiçosa do mundo pra ler livros em inglês. Eu tô falando do Incrível More Happ than Not, do Adam Suveira, lançado aqui no Brasil pela editora Roco, como Lembra Aquela Vez. Lembra Aquela Vez é um livro forte, é um livro que sempre que eu recomendo eu falo que se você não estiver bem psicologicamente, não chegue nem perto dele, porque ele tem uma carga bem pesada, até por todo o background do protagonista, que tem depressão, ele tem pensamentos suicidas, então isso pode ser sim um gatilho pra alguém que está em um momento frágil, mas quando eu li assim, eu não conseguia desgrudar os meus olhos desse livro, de verdade. Eu passei uma madrugada inteira lendo, e eu só fui dormir quando eu fechei o livro e quando o dia tava raiando. E, gente, eu chorei. Como eu chorei lendo esse livro. Tem até aqui as tagzinhas que eu marquei algumas passagens. E, ai, só de pensar nesse livro eu já fico completamente arrepiado. Agora, se eu achei o ano de 2016 um ano difícil pra escolher um livro favorito dentre os favoritos, 2018 foi praticamente impossível. Anotem aí. 2018 foi um ano impossível de se escolher apenas um favorito. Foi o ano mais difícil ever. Muitos e muitos, muitos favoritos mexeram comigo e despertaram os sentimentos que eu precisava naquele momento. Então, 2018 foi um ano em que teve o Guia do Cavaleiro para o Viço e a Virtude. Um milhão de finais felizes. Então, imagine a responsabilidade de encontrar um favorito nesse ano de 2018. Quando eu olhei pra ele na estante, eu falei... É você. E o livro que eu tô falando é The Hate U Gave, O Ódio Que Você Semeia, da Ang Thomas. Esse livro trouxe tantas mensagens pra mim, sabe? Tantos tapas na cara, tantos sacodes que... Sério, é um livro extremamente, extremamente necessário. Mesmo que todo o contexto sobre racismo que a Ang Thomas aborda aqui seja uma realidade americana, existem vários aspectos que dá pra trazer pra nossa realidade brasileira, sim. Existem momentos, assim, de coisas que acontecem aqui no livro com a Star dela presenciando momentos em que eu trouxe diretamente pra o que acontece aqui no Rio de Janeiro. E como eu disse pra vocês, foi um tapa na cara. Foi um livro que me emocionou bastante, foi um livro que me arrepiou bastante, que me fez refletir bastante. The Hate U Gave, gente. E no ano de 2019 nós temos uma outra leitura feita aqui no meu kingdom. Um livro nacional que apareceu ali nos últimos segundos do segundo tempo do ano e que me arrebatou por completo com sua história, com seu protagonista e com as suas referências. E é óbvio que eu tô falando de Bem-vindo à Rua Maravilha, do Gabriel Magno. Lançado de forma independente lá na Amazon. Que vai trazer a história desse protagonista e que vai ter uma história sua sendo adaptada para uma peça, mas não apenas uma peça, mas um musical completo. A forma como eu me conectei com o Igor, o narrador e protagonista dessa história, é um daqueles raros casos em que você se conecta de verdade com o personagem e que você se vê ali naquele personagem. Tanto nos lados positivos quanto nos lados negativos. E o que me assustou mais foi isso, sabe? Não foi só, ah, eu vi as coisas boas do personagem e me identifiquei com ele. Eu vi as coisas ruins do personagem também e eu me identifiquei com ele também. E a forma como o livro é narrado é muito, muito, muito boa. Os personagens que estão ali para botarem essa montagem na rua são muito carismáticos, tem uma história muito boa e muito legal também. Tem todas as referências ao mundo do teatro musical, que é maravilhoso. Enfim, eu não poderia escolher outro livro em 2019 além de Bem-vindo à Rua Maravilha. Foi maravilhoso, sem sobra de dúvida. Mas, como prometido, já que esse é o nosso primeiro vídeo de aniversário do canal nesse ano de 2020, vai ter também o nosso primeiro sorteio de aniversário aqui dentro desse vídeo. Eu vou estar sorteando entre os inscritos do canal Book Crushes uma cópia de Crianças do Éden, do Joe Grasset, foi lançada por aqui pela História Galera, uma cópia nova e nunca foi lida. Junto com Crianças do Éden, eu vou estar sorteando um marcador aqui do canal. E para ganhar um marcador e o livro é bem simples. É só vocês comentarem aqui embaixo na Carta de Informações qual foi o ano mais difícil de decidir o livro favorito. Lembre-se que eu dei uma dica muito, muito, muito grande quando eu falei dele. É um dos anos mais recentes. Você acertando essa resposta e deixando no seu comentário vai estar concorrendo automaticamente a esse sorteio. O sorteio vai até a primeira segunda-feira de março e eu posto o resultado lá no Twitter e no Instagram, nos stories do Instagram, na terça-feira de manhã. O vencedor do livro e do marcador aqui do canal. Para participar, só precisa ser inscrito no canal Book Crushes. Só isso. Acertando, você vai estar participando do sorteio de aniversário aqui do canal. Nosso primeiro sorteio. Enfim, boa sorte para todo mundo. Muito bem, pessoal. Esses foram os meus 10 livros favoritos da década de 2010 a 2019. Eu espero, verdade, que vocês tenham gostado desse nosso primeiro especial de 10 anos aqui no canal Book Crushes. Se gostaram, cliquem aqui embaixo com os textos. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. Torna o Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando estão de novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os vídeos vão estar aqui embaixo na caixa de informações. Escreve o meu perfil por alguns vídeos. E para vocês, quais foram os seus livros favoritos da década. Deixe aqui embaixo os comentários. Vamos conversar. Se sabe conversar com vocês, é a melhor parte do vídeo para mim. Pois é, que foi o Ribeiré. Para o nosso primeiro vídeo de especial de 10 anos aqui do canal Book Crushes. Tchau. E até o nosso próximo encontro. E até o próximo encontro.